olá meu youtube seja bem-vindo no canal nós com mais uma pescaria do Porto Camargo estamos aqui na frente do Porto, estamos arrumando ali, a água está legal hoje vamos indo para o ponto de pesca né amor? vamos ver o que vai virar hoje vamos lá para a Ilha Brasil direto vamos lá vamos lá e aí galera estamos aqui na do lado da Brasil com as varinhas armadas o morro acabou de tirar um aqui né amor? melhor olha o tamanho da bichinha essa vai dar um fruto legal não pode essa foi boa essa foi boa mas vai sair mais aqui chegamos agora aqui 11h 11h até mais tarde vai ter mais até mais aí galera tá certo por enquanto está parado agora que já é um meio dia já estamos até almoçando aqui aqui ó aqui ó peixe meia varinha meia varinha na água olha o tamanho da varinha olha o tamanho da varinha só para atrapalhar a pescaria agora eu tenho que tirar ela agora eu tenho que tirar ela e vamos ver aqui no do lado do paredão aqui acabou de sair uma pirainha aqui ó olha o tamanho essa vai dar um caldo essa vai dar um caldo bom hein mas já é tarde já 5h nós só tem mais uma hora para ficar aqui hoje nós vai encerrar a pescaria mais cedo né amor e nós tem que amanhã fazer umas coisas em Caraíma vai pausar aí mas nós tem que sair cedo peixe bom mesmo só para fazer o frito para levar de medida só nada né amor água muito suja e não virou mas sair coisa aí melhor e nós está mostrando para vocês até mais aí meus amigos estamos encerrando a pescaria por hoje já é 6h da tarde olha lá o sol se pondo mas hoje nós tem que ir mais cedo para que o rapaz da marina lá fecha cedo peixe hoje foi só para fazer o frito mesmo levando umas piranha aqui para fazer o caldo só hein e mais só alegria né amor é só alegria fala um oi amor olá pessoal aí estamos encerrando agora mas é isso aí vou falar para vocês aí meus amigos chega no meu novo canal lá com um novo conteúdo falando sobre o versículo da Bíblia você dá uma chegadinha lá que vale a pena ver é a Mauri pescador de alma um novo conteúdo para melhorar a vida da gente aí só ficar nas invenção não vira né só inventando inventando e pescando a gente tem que falar um pouco da palavra de invenção lá já estou com quase 500 vídeos de invenção parar um pouco de inventar e falar alguma coisa boa né de Deus mas é isso aí meus amigos obrigado aí acompanhar nosso vídeo compartilha vou deixar o link embaixo lá do novo canal ok obrigado aí para assistir nossos vídeos valeu até na próxima pescaria aí se Deus quiser